Dezenas de manifestantes foram às ruas de vários países para protestar contra a condenação de três integrantes da banda russa Pussy Riot nesta sexta-feira. As jovens foram sentenciadas a dois anos de prisão porque em fevereiro cantaram uma música contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na principal igreja de Moscou. Essas imagens são de simpatizantes do grupo em Berlim. É essencial que a gente proteste. Essas meninas se tornaram importantes como artistas, seres humanos, pensadoras e políticas. Este caso não diz respeito apenas a três pessoas. Todo mundo que defende a liberdade está envolvido. Acho que o problema é que algo muito ruim está acontecendo na Rússia, que está cada vez mais repressiva. Este exemplo das Pussy Riot deixa claro que as pessoas não suportam mais o sistema de Putin. Na Bélgica, os manifestantes se reuniram perto da Embaixada Russa e do escritório da Anistia Internacional em Bruxelas. Em Paris, um dos cartazes dizia, parem a Inquisição. Foi um golpe muito grave para a liberdade de expressão na Rússia. É simplesmente escandaloso. Este julgamento não deveria sequer ter acontecido. A Anistia Internacional considera essas jovens prisioneiras da consciência, vítimas de um julgamento político, o que até o juiz reconheceu. O Kremlin e a Igreja Ortodoxa estão por trás disso. Essa vingança contra três garotas, que fizeram uma música de três minutos, mostra que ele está assustado e que vai até onde for para reprimir qualquer forma de protesto. A Igreja Ortodoxa Russa fez questão de declarar que não questiona a legitimidade da decisão judicial. Apenas pediu que as autoridades mostrem clemência com as integrantes da banda. A Igreja Ortodoxa A Igreja Ortodoxa A Igreja Ortodoxa A Igreja Ortodoxa